Pagamento da terceira parcela dos precatórios do Fundef é suspenso no Ceará. Polícia Rodoviária Federal inicia fiscalização do feriadão da Semana Santa e alerta para restrição de tráfego e operação mão única. E ainda, o que abre e o que fecha nesta sexta-feira, agora no JC 24 Horas. Boa tarde. A Secretaria da Educação informou hoje que suspendeu o pagamento da terceira parcela dos precatórios do Fundef aos professores da rede estadual. Segundo a Seduc, os valores seriam lançados na folha de pagamento de abril, mas por questões técnicas não será mais possível. Ainda não há uma nova data definida, mas a pasta trabalha junto à Secretaria do Planejamento para que o repasse seja feito o mais breve possível. O sindicato Apeoc, que representa os professores, disse que protocolou uma solicitação de urgência para esclarecimentos na Casa Civil. A PRF começou hoje a intensificar a fiscalização nas BRs que cortam o Ceará. O feriadão da Semana Santa é historicamente um dos períodos de maior movimento nas estradas e, por isso, os agentes pedem que os motoristas fiquem atentos às normas de segurança do veículo, evitem ultrapassagens proibidas e, claro, não peguem na direção caso tenham consumido bebidas alcoólicas. Além disso, é importante que todos estejam atentos à restrição de fluxo de caminhões e à mudança no sentido de tráfego da BR-116, que está programada para o domingo. E se você vai ficar em Fortaleza, saiba que todos os shoppings estarão fechados amanhã, incluindo os populares no centro e os de rua. A exceção são as praças de alimentação e os cinemas. Os supermercados irão abrir normalmente, já as padarias ficarão abertas até o meio-dia. Para as farmácias, o ponto será facultativo. Outras informações a qualquer instante na nossa programação.